olá pessoal eu sou a maria do canal maria artes e culinária como é que vocês estão espero que vocês estejam todos muito bem gente e hoje nós estamos aqui para mais uma receita deliciosa que vocês vão poder comer a qualquer momento vocês quiserem é só apenas fazer ela nós vamos estar fazendo hoje uma torta mousse geladíssima de limão gente eu amo torta de limão gente adoro tudo que seja feito com limão com morango maraca eu amo hoje eu vou estar fazendo para vocês a de limão bom gente para começar nós vamos precisar de um mousse vai ser feito de duas caixas de creme de leite duas caixas de leite condensado uma xícara de suco de limão pode ser o tai chi pode ser o siciliano qual que vocês quiserem gente e também não vão estar usando duas dois sachezinho daquele de gelatina incolor eu uso assim a bolsa porque eu já sei a quantidade gente se vocês quiserem usar assim eu compro sempre naquelas lojas que vende o produto para bolos essas coisas para quem mexe com doces essas coisas eu sempre compro lá de cada colher de sopa gelatina incolor corresponde a um saquinho daquele geralmente vem dois saquinhos de 12 gramas então cada uma colher de sopa dessa desse pozinho da gelatina incolor corresponde a um saquinho daqueles de 12 gramas então eu vou estar usando duas colheres de sopa da gelatina incolor hidratada que você já sabe né para cada saquinho são cinco colheres de sopa de água fria você coloca ela para hidratar um banho maria ou no micro onda onde vocês quiserem aí você escolhe o jeito que vocês querem eu geralmente é hidrato ela no banho maria eu não gosto muito de botar no micro onde eu gosto mais de fazer o atual que todo mundo faz nem aquela coisa tradicional eu gosto de fazer no banho maria e pra fazer a massa da nossa torta gelada de limão eu vou estar fazendo a massa de biscoito então eu vou precisando de 400 gramas de biscoito maisena pode ser de qualquer marca mas não escolha uma marca que o biscoito maisena seja muito duro porque na hora de você colocar no processador ou no liquidificador fica muito difícil a gente conseguir quebrar para fazer a farofa 400 gramas de manteiga ou margarina aí é a preferência de vocês 200 gramas é para cada 200 gramas de biscoito maisena que aqui eu vou estar fazendo a quantidade em dobro se vocês quiserem vocês podem estar usando só 200 gramas de manteiga uma caixa de creme de leite e uma de leite com assado o suco de meia meia xícara de suco de limão e 200 de biscoito maisena eu como vou fazer em dobro vou estar usando tudo isso mas não precisa se preocupar que eu vou deixar lá na descrição a única diferença é essa vocês quiserem fazer menos quantidade do que eu vou fazer é só fazer a metade do que eu vou estar colocando na descrição que é uma receita pequena e também vamos precisar de uma forma de fundo falso como essa olha ela é de fundo falso vamos precisar de uma forma desse tamanho ela tem 28 cm de diâmetro se você for fazer uma torta com a metade da que eu vou fazer tem que ser uma forminha menor não pode ser desse tamanho então a sua torta vai ficar muito fininha então aconselho a fazer uma forma menor então vamos lá gente a primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui vai ser bater o biscoito aqui no liquidificador para poder triturar ele virar uma farofa do biscoito e vou colocando dentro do potinho então vamos lá começar o processo é bom que a gente quebre ele em pedacinhos para que ele não fique tão grande na hora de bater e você vai dando uma sacudida no liquidificador se você tiver aquele pulsar você pode também bater no pulsar e vai sempre dando uma balançada e bata em quantidade pouca para não forçar mais o motor se você tiver aquele multiprocessador pode estar fazendo ele também ali você já pode até bater o biscoito todo se você quiser e colocar a manteiga já vai sair a massa dali pronta eu tenho mas o meu tá com problema de um defeito então nós temos que usar o liquidificador olha só como é que fica que a gente olha vendo vai formando uma farofa e eu vou colocando aqui dentro e eu vou fazer isso com as quatrocentas gramas de biscoito eu vou bater toda ela depois poder está usando o resto da manteiga bom olha já bati tudo aqui ó o biscoito está todo triturado feito farinha e agora vou começar a misturar a manteiga gente agora vou colocar a manteiga aqui eu já sei gente mais ou menos a gente já está acostumado na cozinha né já sai mais ou menos relação você vai colocando quando você ver que a massa vai ficar meio grudento vou estar mostrando pra vocês aqui pra vocês verem o ponto que a massa tem que ficar esse potinho aqui realmente são 500 gramas de manteiga mais como eu deixa eu ver aqui mostrar pra você é 500 gramas de manteiga gente olha aqui ó viu mas como ele já estava sendo usado eu vou calcular mais ou menos aqui vou misturando agora falando pra vocês mão na massa quem quiser colocar no luvinha pode colocar eu não gosto de colocar a luva a gente já lavei minha mão já higienizei com álcool então agora outra curva na mão na massa eu gosto de sentir a minha receita para me saber se ela já está no ponto certo então eu vou direto com a mão depois a gente lava tudo ali gente o importante é você estar com a mão limpa e higienizada olha você vai mexendo até a manteiga encorpar toda no biscoito gente você tem que mexer no sempre olha tá vendo que a manteiga vai encorpando ela daqui a pouco vai começar a desgrudar da minha mão vai ficar bem juntinha aí ela está pronta para você está colocando se você quiser comprar assim também a margarina porque você pode usar o manteiga margarina se quiser comprar margarina assim você pode estar fazendo essa medição gente ela cheia você sabe que ela é 500 gramas então se você tirar um pedaço dela você vai saber eu geralmente quando eu boto assim 200 gramas pra mim são três colheres de sopa três colheres de sopa pra mim dá 200 gramas essa daqui é porque é uma colher maior se pode tá vendo ela é uma colher maior mas como eu já sei a medida essa colher aqui que ela é maior eu botei três colheres de sopa dela e vocês veem que a massa olha a massa já está no ponto não vou precisar colocar mais manteiga então a massa está no ponto certinho veem como ela já desgrudou na minha mão ó vê que não tem mais massa grudada na minha mão e ela está amanteigada a massa tem ficar amanteigada a gente o meu forno já está ligado porque essa massa aqui ela vai no forno ela é massa de biscoito mas ela vai no forno que é para ela dar uma dourada vou deixar ela dar uma assada ficar douradinha para poder estar colocando aqui a mistura para formar nossa torta de limão gelado então olha a manteiga e o biscoito olha estão tudo unido já não tá agarrando mais nada na minha mão então a massa já está pronta eu agora vou começar a abrir essa massa no fundo da nossa forma vou pegando ela e vou abrindo ela no fundo depois eu vou abrir também na lateral gente é só você fazer isso olha só você com a mão você vai abrindo ela toda na forma ó a gente olha já forrei aqui olha correta a foto todinho forradinho já com a massa do biscoito e agora vou tá levando no forno a 180 graus até ela ficar dourada gente não deixe queimar ela só vai ficar no forno para dar uma dourada eu vou ver o tempinho que ela vai ficar aqui e aí eu passo para você gente olha nossa massa da torta já tá pronta gente olha só você não se incomoda e se der uma rachadinha assim não porque não tem problema quando a gente coloca o mousse de limão isso aí vai tudo sumir vai grudar tudo junto né então agora nós vamos estar fazendo o mousse de limão para poder a gente fazer nossa torta gelada eu vou estar usando as duas caixas de leite condensado que eu falei vou estar colocando também os dois cremes de leite e também vou colocar uma xícara de suco de limão aqui é suco de limão puro gente e eu já deixei aqui separado a gelatina incolor são dois dois saquinhos daquele gelatina incolor eu como uso a bolsa falei pra vocês cada colher de pozinho corresponde a um saquinho daquele cada colher de sopa então eu tô usando aqui duas colheres de sopa que eu já deixei aqui hidratando agora eu vou levar ao banho maria e vou deixar lá para ele poder hidratar tudo gente olha agora eu coloquei aqui no banho maria minha gelatina incolor e tô mexendo nossa gelatina já está pronta tá vendo gente quando coloca ela é para hidratar ela fica dura né ela resseca tudo depois que a gente leva no banho maria ou no micro onda da preferência de vocês ela fica assim ó líquida esse é o ponto que ela tem que ficar bem líquida e hoje eu colocar ela aqui eu vou dar uma batida para misturar um pouco os ingredientes que estão aqui pronto é só um pouco e agora eu vou estar colocando a nossa gelatina incolor junto com os outros ingredientes e vamos estar batendo de novo agora a gente bate um bocado para poder a gelatina se misturar bem com os outros ingredientes pronto gente então agora é só a gente colocar aqui na nossa forma em cima da massa olha olha como fica cremoso olha só vocês verem a consistência olha fica bem cremoso agora vamos colocar aqui na nossa massa vamos dar uma mexidinha que é para ela poder encorpar em tudo eu deixo ela ficar dessa altura eu sempre deixo esse espaço aqui sobrando porque depois que ela tiver gelada é bem durinha consistente eu vou estar confeitando ela com chantilly então eu deixo sempre esse espacinho sobrando mas se vocês quiserem que ela fique mais alta vocês podem fazer uma forma menor ou podem estar fazendo três vezes essa quantidade mas eu não gosto porque eu gosto de colocar o chantilly aqui por cima decorando para depois botar a raspa de limão que as minhas filhas adoram essa torta com chantilly então esse tamanho pra mim é o ideal ela fica gostosa do mesmo jeito boa do mesmo jeito então agora vou estar levando ela com o freezer para ela ficar bem durinha e consistente e olha a nossa torta de limão já está congeladinha já está prontinha olha só ó está durinha tudo bem durinho tudo consistente gente eu já desenformei inclusive até desenformei ela vocês podem ver que ela está desenformada já já tirei ela da forma do fundo falso e agora eu vou estar confeitando ela com chantilly gente que eu falei para vocês que eu ia confeitar com chantilly o meu chantilly já está aqui chantilly gente é aquele de caixa vocês é só comprar na caixa mesmo já vem a instrução de como é que bate é só você bater em alta velocidade você bota a quantidade que você quiser e você bate na alta velocidade durante uns cinco minutinhos que o chantilly fica bom só não bata muito porque vai ficar muito duro vai perder a cremosidade dele e aí vai se tornar um chantilly quebradiço que até para você colocar no local através do sapo de confeitar vai ficar ruim isso aí você vai ter que fazer muita força porque ele vai ficar muito duro então bata o suficiente quando você vê que ele está consistente mas continua cremoso está no ponto certo não bata demais ea torta gente ela ficou no forno durante 15 minutos 15 minutos o tempo certo a 180 graus para ela poder dourar no ponto certo então agora vamos tá confeitando ela com o nosso chantilly gente eu tô usando saco de confeiteiro mas se vocês não tiverem é porque eu falo eu faço muito bom negócio de confeitagem então eu tô usando um saco de confeiteiro mas se vocês não tiverem vocês podem estar espalhando o chantilly com um saquinho vocês pegam um saquinho fazem um furinho embaixo bota primeiro chantilly aí faz o furinho e pode confeitar com um saco comum ou então vocês podem espalhar o chantilly em cima da torta pegar o garfo e ficar fazendo assim você encosta o garfo e vai dando uma subidinha ele vai ficar aquele negócio espetadinho vai ficar bonitinho também eu uso o saco porque eu tenho ele bom gente olha só como ficou olha como ficou linda gente olha só né ficou muito lindo confeitagem e agora o que eu vou fazer agora eu vou estar ralando um pouco de limão só não chegue na casca na parte branca porque vai ficar amargo gente então vou estar ralando aqui umas raspinhas de limão para decorar mais ainda mas tá vendo vocês só podem raspar até chegar aqui olha não passem dessa parte não chegue na parte branca bom então vocês viram olha só como é que tá lindo gente eu preciso minha filha aproximar bem a câmera para vocês verem olha do lado de fora gente eu não vou confeitar eu gosto de deixar assim a casquinha do biscoito mesmo douradinho eu só coloco a cobertura de chantilly dentro para enfeitar fora eu deixo a casquinha mesmo de chocolatinho que é uma delícia e olha o limão gente que eu falei para vocês eu não deixo chegar na parte branca parte branca fica aqui abaixo dessas camadinhas olha quando termina a parte verde eu não vou ralando mais porque a parte branca deixa a sua torta amarga e também não fica bonito porque não vai sair nada verde mesmo então não adianta então gente agora eu vou estar provando um pedacinho para mostrar para vocês como é que a nossa torta tá por dentro como ela tá cremosa consistente vou provar um pedacinho para vocês aqui olha como é que tá lindo né filha sim tá lindo muito lindo né então gente ela aqui eu vou cortar agora um pedaço para vocês verem como é que tá nossa torta olha só que coisa linda gente olha nossa torta de limão como tá linda nossa olha é muito gostosa a gente só torta vale a pena vocês fazerem casa gente eu vou colocar aqui para vocês verem olha como é que ela está por dentro gente olha durinha ela fica bem durinha não tem perigo nenhum dela desmontar gente ela fica perfeita e agora eu vou fazer aquela parte que é difícil né aquela parte que muito difícil gente olha olha a cara dela de que é muito difícil é muito difícil difícil para caramba essa é a pior parte que tem para mim gente não vamos lá para essa parte difícil olha só vamos ver olha que consistência olha a consistência tudo direitinho viu no ponto certo faz aí gente gente fica uma cremosidade fica muito gostoso eu vou tá dando um pedaço para mim a câmera gal que é minha filha para dar opinião dela para vocês mas eu vou deixar aqui vocês com essa linda torta enquanto ela vai provar fica gostoso gente fica bem cremosa olha olha tá cremosinho a torta fica cremosa olha só gente ela fica consistente mas ao mesmo tempo olha olha só o articular de vocês olha ao mesmo tempo ela fica cremosa olha como ela corta com facilidade muito bom tô vendo faz aí que vocês não vão se arrepender gente pode fazer então esse foi o nosso vídeo espero que vocês tenham gostado beijo e tchau